Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, a gente mais nada, já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vamos falar um pouco sobre a TennoCon, né, tá chegando sábado, já prepara os seus horários aqui e vamos falar um pouquinho sobre os brindes, os horários, os que a gente vai ter aí durante a TennoCon, lembrando que TennoCon tá em um evento da DE, falando sobre Warframe, então são 10 anos, 10 anos de um jogo que continua, né, empolgando, continua sendo melhorado, né, então começou em 2012, 2013, né, começou em 2012, 2013, né, 2013, então o que você fez lá em 2013, pra 2012, pra 2013, hein, como foi, 10 anos atrás, será que esse jogo vai continuar mais 10 anos? Mas daqui 10 anos a gente vai tá mais velhinho, hein, eita, falou, gente, é o seguinte, TennoCon, tá, o que que ela tá passando pra nós, tá, vai ter uns brindes, tá vendo, digitais e vai ter os físicos, eles vão dar isso aqui também, ó, tá vendo, que é o Dante Alive, né, tá marcando dia 21, mas não tá disponível ainda, tá, gente, aqui, ó, não tá disponível, é um sorteio de um Steam Deck, seja tão ágil quanto qualquer Warframe, com seu próprio Steam Deck da Valve, ó, é legal, hein, interessante, também vai ter uns periféricos, show, tá mostrando dia 21, né, mas ontem não liberou não, tá, vamos ver se vai ter alguma novidade de desenha hoje aqui, show, e também vai ter uns PC, tô soteado, e também vai ter aqui umas produções digitais, tá, isso aqui é a parte física, tá, durante a live, no dia 26, a gente vai ter aqui um drop, de um acesso aqui, ó, tá vendo, ó, de um peregrino, vai ter uma arma também nova, e você vai ganhar sua Gara Prime, tá, só assistir a live, o que você tem que fazer, deixa eu voltar nessa outra página aqui, seguinte, primeiro que você tem que fazer, gente, você tem que vincular sua conta, tá, até, você tem quatro dias, vincula sua conta, do Warframe, na Twitch, e também, se você tinha Amazon Prime, tem uns, uns vivelozinhos também aí, beleza? Quais são os horários aqui, ó, vamos lá, se você quiser ler um pouquinho mais sobre essa página aqui, eu deixo aqui no link, no comentário fixado, tá, seguinte, tá, até no com, também tem aqui um, né, um bilhete aqui, um acesso, né, pro baro, né, ó, reforço nacional, você vai ter um relay especial pro baro, você vai pegar um monte de coisa, mas é bem, é bem, gasta bastante Ducati, tá, então, não sei se dá tempo, quatro dias, não sei, hoje não sei se vale a pena, mas, se você tiver bastante Ducati, que é gastar 50 contos, dá pra você acessar todo, todo o baro, tá, tudo que tinha no baro, que veio durante o ano, vai estar disponível no dia 26 aqui, ó, tá, até, acho que, até, não sei se eles liberam um pouquinho antes, mas dia 26, com certeza, tá, enfim, olha, fica um tempinho disponível. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aqui, ó, ó, o que aconteceu com o pacote, tem sinal dana, brasão, tá, umas coisinhas que eles dão pra quem comprar aqui o pacote de 50 reais. Aqui é sobre os brindes, tá, então, é o seguinte, fica esperto com isso aqui, gente, ó, com o horário, porque acontece, ó, se você entrar na live deles, ó, entre no dia 26 de agosto para reivindicar o traje dex do operador peregrino, isso já ganha, é só entrar, tá, já essa parte da arma e a gara, você tem que assistir, ó, preste atenção, ó, assista por 30 minutos, certo, entre, esse horário, ó, da 1 até as, até as 5 e meia, você ganha isso aqui, ó, beleza, você ganha a arma, e das 5 e meia em diante, você ganha a gara prime, mas, são meia hora pra assistir, beleza? Então, aqui embaixo tem os horários, tá, começa a 1 e meia, vai ter uns eventinhos deles aqui, tá, mas o evento principal é a 5 e meia, beleza? Então, 5 e meia, fica esperto aí pra saber as novidades, será que vai vir o cross save, né, pra você pegar o seu celular, e pra celular também, será que vai vir? Pega o celular, pega o console, logo a sua conta e joga normalmente, sem ficar vinculado com nada só, né, então, quero descansar, pega o sofá lá, lá, né, pega um suquinho lá, pipoquinha, fica o celular jogando, quem sabe, Será que, será que vai vir esse nosso sonho aqui, a partir do dia 26, né, que é o sábado, tá? E aproveitando também que você tá aqui, ó, gente, ó, tem uns, tem uns drops aqui, pra quem tem Amazon Prime, tá, no Prime Game aqui, tá? Você tá tendo um pacote aqui, ó, você ganhar uns bibelosinhos e ganhar também só o que tá vendo, mas você tem que ter o que, tá? Amazon Prime, ó, acho que dá até pra você usar isso aqui, hein, vou deixar essas 3 páginas aqui, tá, gente, essa página aqui, Aqui no comentário do vídeo, tem lá no descritivo, lá, tá, vou deixar essas 3 páginas, se você quiser ler com mais cuidado aqui, show? Falou, gente, então aproveita aqui, ó, não esquece, a partir da 1h30, tá, se você já tá disponível aqui, você assiste a live da DE, Depois corre pra minha live, tá, porque eu vou fazendo live a partir das, da 1h, no meio-dia, no meio-dia eu já ligo a live aqui, fica trocando ideia, beleza? Quais são as novidades que vão vir pro Warframe aí, a partir da 1h30, no dia 26, no sabadão, né, fala pra gatinha lá, Fala pra mulher, ó, amor, eu tenho que sair aí, não vou poder, eu tenho compromisso aí, tem que assistir a live do Dan, Assistir a live da DE, pra ganhar uns bibelôs do Warframe. Falou, gente, deixa lá aqui no vídeo, espero você, dia 26, a partir do meio-dia, vou estar disponível aí, tá? Então, ó, mas se você quiser colar nossas livezinhas antes, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18h, eu faço live na Twitch também, tá? Troca ideia, tem Discord, tem clã, tem sorteio, só colar nossas lives aí, beleza? Hum, que isso é que eu tenho novidade, hein? Falou, gente, espero você na sua live, até mais, falou, deixa o like no vídeo, tchau! Tem coisa aí, hein, tem coisa boa vindo aí, quem sabe?